Música Talento e bem vestido elas vão olhar Disfarçando mas explano só de avistar Porque sabe que eu vivo tipo GTA Pulso dourado só pros tentar Invicta tipo sol brilhar Pelo muu- Paquinha dá de vô- Vuma no pub que us Ela quer me dar danon Talentos e bem vestido ela vão olhar Vai ter que me aturar E Jota vai pilotando a reclaire E aí que eu me sinto pesado no toque Da nave que é toda blindada Toda essa retrata me liga Me manda mensagem joga AZ na minha cara Meu corpo enfeitado Com joia eu comprei na Republica Capital praga Esses mano são gelado, tu fala gracinha, eles já esganam Ainda bem que eles são da minha gang, na mochila eu já vi vários pentes É pra todo safado, mandado, que para do lado e com nós nunca atente Gastei 30k na Lacoste, que é dentro do shop, é gerente, sou Rio Mostrei todo meu malote guardado na bag, que só fecha que leva ali 200 mil Saindo de lá eu já liguei no plug, quero o CDI na melhor qualidade Tu sabe que eu sou o mano real thug, é assim que se cura toda ansiedade Nas joas do Rio, minha nota lucrando, gestão inteligente e o chefe não falha Se é papo de guerra, desintoca os bico, vários maçaricos, todo na rajada Muito justo, vários traçantes tipo ar, ilumina minha terra natal Rasante de pala lá, meu mano lançou só pra confirmar De querer no pé, caminhando na estrada da fortuna A frieza é quem reina nessas ruas Solidão, sem coração, se tiver mandado, não vai ter perdão 1G3 na minha contenção, de sabedoria na cautela O jeito de andar, jeito de falar Malandro na pista, não tem tempo pra errar Neutros pra mente No meu panto só patente, sorvete experiente Esse mano fala mal, depois rende Se pergunta sempre o porquê não me alcança Me desmostra uma olhada, eu vou andar Pelo muu, paquinhada de vô Fuma no park rouge Ela quer me dar de novo Pelo muu, paquinhada de vô Fuma no park rouge Ela quer me dar de novo Pelo muu, paquinhada de vô Pelo muu, paquinhada de vô Fuma no park, não tem tempo pra errar Pelo muu, paquinhada de vô